O que é isso? O que é isso? Paramos aqui para almoçar Os pômitos estão olhando para o mundo Parece que não tem medo de trazer comida para eles É isso aí nós vamos almoçar agora É isso aí Acabamos de almoçar, graças a Deus Agora vamos seguir viagem Os boi fugiu tudo daqui Achou que a gente ia dar comida para eles E aí não era nada, foram que iam embora Vamos lá Estrada lá, os carros passando Vamos embora Com Deus Vamos embora Com Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá A próxima é a bacanação Veio que o vento faz muito barulho Olha E larga, né? Deixar a janela familiar E o barco E o barco Legal Chega Não faz trato, olha só aqui É a continuação da Raposa Tavares É isso? É o sentido campo grande O sentido campo grande Porque aqui é uma cruz É a continuação dela Acho que não sei como Um pouco de chão, um rigorizinho Acho que tem pressão de firma Com esse lado, né? A BR-267 Ó Aqui vai pra O chão de campo grande Ei, mãozão, olha Como que você fala? Como? É Mãozão de meu Deus Mãozão de meu Deus Bom, tá acabando Com ele, não Estou indo Tirando todas as águas E assim vai, vamos ver até onde vai